Fala aí, airdropeiro, bounty hunter, meu amigo! Vamos lá, tapando like, pessoal! Ruob Brasil com mais um airdrop! Eu adoro! Eu adoro airdrop da Ruob! É mesmo, eu adoro! É porque ele dá uma... Dá até um ânimo ainda mais. É mais véspera de feriado como é hoje, né, pessoal? Vamos lá! Clica no link aqui e participa! É pouco? É... Mas... Tá ótimo! É de graça! Quem te dá dinheiro de graça? Sim, ninguém! Tenho certeza que ninguém te dá dinheiro de graça! É um... Vai dar um dólar, um dólar e pouquinho... Dá quase cinco reais aí! Quase cinco pau! É, então! Só que se você convidar bastante gente, você pode ganhar mais ainda! É isso mesmo! Se você tiver bastante referidos, não se esqueça! Convide sua mãe, sua tia, sua avó, sua prima, seu vizinho... Para entrar na tecnologia! Para entrar no mundo lindo, maravilhoso das criptomoedas! Pessoal, vamos analisar como é que funciona esse airdrop, tá? Então é o seguinte! Primeira coisa, curtir a fanpage deles no Facebook! Tá certo, já curti! Segundo, tem que verificar a conta! Tem! Tem que mandar o KYC! É brasileiro, então você pode mandar um documento seu brasileiro! Isso mesmo! Terceiro, informar o código de verificação no Telegram! Para você ganhar 20 adas! Quarto, participe do grupo de promoção do Telegram! Isso! Quinto, se você depositar até 0.02 Bitcoin, você vai ganhar mais 20 adas! Tá ótimo! Tá ótimo! Não vamos reclamar! Convide seus amigos aí! Seu amigo ganhar 10 e você mais 10! Aí eu adoro! Estimativa que eu estou ganhando 20! Poxa, que delícia! Adoro isso aqui! Primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Colocar o nosso UID! E onde a gente acha o UID? Onde a gente acha! É! Pera aí, que eu estou... Vamos ver aqui! Ah! Aqui! Conta e segurança! É aqui! É isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, internet! Aqui o meu UID! A minha conta já está verificada! Então eu não vou precisar verificá-la! Ai, que maravilha! Eu verifico todas! Tá bom? Então vamos lá! Colocar o meu UID aqui! Tá! Tá, 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 tá! Vamos enviar aqui! Beleza! Formato do UID errado! Mas que cazzo! Por que tá errado? Estou colando com o espaço? Não! Formato do UID errado! Oh! Ei, meu Deus do céu, hein! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Caralho! Cadê o UID? Faltou algum número aqui! Que eu copiei aqui! Ah! Eu acho que faltou um sete! Vamos ver! Não! Ah! Sei lá o que tá acontecendo! O barata louco aqui, velho! Tá falando que eu já ganhei, né? Estimativa, tal! Número de convite! Perfeito! Acho que eu já cliquei aqui! Eu já... Como eu já loguei e cliquei lá! Acho que eu já estou participando! Vamos compartilhar, então! Já tô participando! Não sei o que eu tô querendo... É... Arrumar pra cabeça aqui! Vamos ver! Certo! Aqui eu tava vendo a cardão no quanto custa! Vamos ver! Ah! Olha aqui! Ele já deu link pra mim, ó! Que lindo! Maravilha! Pessoal, estou colocando o link aqui na descrição! Estou colocando o link lá também na nossa lista! Isso! Pra você que não tá acessando a lista, existe muitas coisas que eu cadastrei lá esse mês de setembro! Eu não tô cadastrando porcaria! Só tô cadastrando filé mignon! Ah! Cansei de ficar cadastrando porcaria! Vou cadastrar só a coisa b*** aqui, tá bom? Eu gosto de exchange, gosto de coisa que paga, porque eu vou falar pra você! O tempo vale dinheiro! É isso aí, pessoal! Nosso tempo vale dinheiro! E a gente, às vezes, desperdiça ele! Eu não vou desperdiçar mais o meu! Vou ficar aqui! Aí! Beleza! Ah! Maravilha! Tá certo! É isso aí! Pessoal, tá tudo aqui! Beleza! Maravilha! Um abraço! Excelente feriado pra vocês! Vou postar mais um monte de coisa! Eu fiz um monte de vídeo hoje e vou fazer mais um monte! Vou trabalhar esse feriado, vou trabalhar domingo, vou trabalhar todo dia! Vou plantar pra colher! Um abraço e fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!